Bom dia galera, bom dia, bom dia, que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal, um ótimo dia para todos nós Galera, eu nunca filmei aqui onde eu estou neste momento, essa é a primeira vez Aqui se chama-se o bairro Nossa Senhora da Saúde, mas conhecido também como o bairro do Sinica Dona Sinica, agora dona não sei porquê, mas é Dona Sinica É, e aí galera, eu vim aqui, né, fazer uma filmagem para vocês E aí, no dia 2015 não tinha somado, era somado, e agora está fazendo muitas casinhas, tá, muitas casinhas Mostrado para vocês, assim, olha galera, eu estou aqui atrás da empresa Caramburu Tudo isso aqui pertence a Caramburu Ele coloca as palhas, esse pó de madeira, para queimar, né, as madeiras, para queimar para as fornaias Que aqui é onde faz muito óleo, esses óleos que vai aí para a casa de vocês, lisa Faz muito aqui, ó, na Caramburu, né, é isso Aí faz mais a Caramburu, vou mostrar para vocês aqui galera, é, as casinhas que estão fazendo aqui, né, em Nossa Senhora da Saúde Acompanhe, dentro de já peço que deixe seu like Todos nós que fazemos vídeos, a gente tem, né, o costume de, quando a gente começa a fazer o vídeo, é a gente lembrar Que lembrando, muitos aí já esquecem, imagina se a gente não lembrar, né Então, deixe seu comentário, deixe seu like, que sejam todos no vídeo E tamo junto Olha aí galera Olha aí as casinhas, ó Vocês, vocês que são casas já antigas, né, de muitos anos Agora onde eu estou mostrando para vocês aqui, ó Era um matagal, né Ali está a Caramburu Era um matagal E E agora aqui está virando isso aqui, ó Pura casa, só as casinhas, olha aí, ó Beleza? Então está tudo aí fazendo já as casinhas, tudo belezinha Essas daqui já estão prontas, ó Estou aqui no fundo delas, né Show de bola Ali o guerreirão trabalhando E aí galera Vem ver Esse bracão aí, ó Pensa que era por um mato, por um mato Ó Essa casinha, show de bola Bom dia, guerreiro Beleza? E aí galera, tudo aí, ó Né? O lugar que era mato e hoje está sendo, já se tornando Aí tudo bonito, um bairro top É isso aí galera É isso aí galera Todo de bola De um de cimento Então há muitos anos aqui, né Era um matagal E hoje está se tornando um bairro Um bairro aí já, né Um bairro bonito Com suas casinhas modernas Pra quem ainda não conhece tijolo baiano Porque tem muita gente que não conhece Então eu vou mostrar pra você Esse aqui é o tijolo baiano Olha aí Alô Edvaldo, Edvaldo de Moema, São Paulo Você, ó Você conhece o tijolão baiano, né É o tijolo baiano É isso aí galera E aí galera E aí galera Eu já estou aqui no bairro Itarumã Muitos aqui de Tubiara já conhecem o bairro Itarumã Eu vim aqui comprar um biscoito chamado Coquinho Na nossa linguagem, na Bahia, chama-se Pocazói O nome do biscoito é esse É Pocazói lá na Bahia Só que em muitos lugares é Coquinho Estou aqui todo mega, né Esse mercado mega E vou agora comprar os meus biscoitos Coquinho Mais conhecido como Pocazói Aí na Bahia E aí galera Esse é o biscoito Coquinho, ó Só que um pouco por dia Ele estava de R$ 6,99, R$ 7,00, né Agora já foi pra R$ 11,49 Caramba, o negócio está ficando doido, viu Então quer dizer O dinheiro que está levando um Daria pra comprar dois Uns dias atrás aí Daria pra comprar dois E hoje está esse o valor Isso, logo logo Eu tenho que parar de comer esses biscoitos Coquinho Porque quanto mais compra Aí acho que eles percebem E aumenta o valor Aí não dá certo não Que dá um basta, né Aí não, né Olha aqui, ó Brincadeiras à parte Alimento Nada é caro no alimento Nada é caro Tá, então tá aí, ó Esse é o biscoito Coquinho, ó Tem aqui bastante De um quilo Tá R$ 11,49, né Então tá bom Graças a Deus E é isso aí Vou levar aqui uns pacotes Vou pegar logo aqui uns Dois Três Eu vou levar seis Seis pacotes É, tá aí Três Cinco pacotes agora É isso aí, galera Cinco pacotes de biscoito Deu R$ 57,45 Tá aí, ó Show de bola Eu gosto muito Mas igual o Billy Eu gosto Eu gosto